Novos games, novos consoles, novas experiências de jogar seus games, novos PCs, 2017, uma nova indústria de games está se formando. Fala galera do Gwik, eu sou o GotQuaz e está começando mais um Detonando Gwik, o primeiro maior e melhor canal de tecnologias para games do YouTube. E você está ligado aí, sentado na expectativa, porque você já viu no anúncio, já viu na vinheta, você também já viu no thumbnail que a gente vai falar sobre o futuro. Exatamente, nós já falamos sobre 4K, nós já falamos sobre Xbox Scorpion, a gente já falou da Xbox One S, a gente vai falar aí, provavelmente, talvez, quem sabe em setembro, do PS4 New, ou seja, 2017 está cravado definitivamente como uma nova era para os games, não uma nova geração. Então a gente tem VR, a gente tem AR, a gente tem PCs aí bombando a um custo bem menor do que antigamente, a gente tem toda uma nova estrutura moldada para jogar melhor, para jogar mais aprimorado, para jogar em diversos dispositivos, em diversos lugares na sua vida. E você vai saber tudo disso agora, a tendência que vai acontecer ou não no futuro, mas antes... Wesley Marcos Matheus, do vídeo Jogos Baratos, os seus vídeos são excelentes, a única coisa chata é a voz oculta. E você apareceu nela, haha, se fudeu! Foi de propósito, você não vai assistir porque você não gosta da voz oculta, você está lá, seus amigos vão te falar que você está na voz oculta, igual a essa. André Moura, do vídeo Xbox One S. Essa mulher falando, parece a mulher do Google, lendo o vídeo de outra mulher do Google. Nossa, isso ficou esquisito, né? Tipo, é o Google em duas fases, né? Não, mas eu não tenho a voz por ser da mulher do Google. Na verdade a voz, é que eles vão pela câmera, o microfone já tem toda uma amplificação do negócio, a voz dela é horrível, é estridente, é uma coisa que machuca o ouvido, se infere, com faca, rasga. É uma desgraça. Eu li a voz. Ah, meu Deus. Peraí, concentra. Ripa Games do vídeo Xbox One S e Scorpion Fim de Geração. Por que o bombeiro? É muito bom, eu não ia. Ai, tem que tampar aqui. Um, dois, três e já. Ripa Games do vídeo Xbox One S e Scorpion Fim de Geração. Por que o bombeiro não anda? Porque ele só corre. Você ficou 30 minutos pra tentar ler esse negócio. Era isso no final. Muito bom. Eu adorei essa virada. É sério, muito bom mesmo. Muita gente lamenta e lembra com nostalgia do que aconteceu com o Xbox 360 e o Playstation 3. Uma geração de sete anos de durabilidade, com inovações e jogos de primeiríssima aí, que comoveu e divertiu milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Em 2013 lançamos aí a nova geração. Quando eu me refiro a nova geração, não me refiro apenas a Xbox One e Playstation 4, no consoles. Me refiro a toda a geração de games. Essa aí teve tanto atropelamento, tanta inovação, tanta coisa, tanta modificação. Tivemos três anos, que aparentemente equivale por dez. E esse período aí de três anos é o que definitivamente vai mudar o nosso futuro em 2017. Aliás, um futuro que já começa a aparecer já no horizonte. Mas pra que você entenda realmente o que o futuro lhe aguarda, vamos reconstituir o que houve no passado. Tudo começou em 2013. Em novembro e dezembro, com o lançamento mundial de Xbox One e Playstation 4. Duas revelações, duas potências, já começou tumultuado do lado do Xbox One, onde teve divulgações do seu lançamento em que o console precisaria de internet 24 horas para ser conectado. E os jogos precisariam estar na internet pra você jogar. Meu Deus, que absurdo! Pera, não é um absurdo tão grande. No final das contas, os caras estavam até certo. Aliás, quem é que joga offline hoje em dia? A maioria dos jogos tem a campanha toda online. Até os single players, você tem muitos dispositivos online. As atualizações chegam a ser até bizarras, de tantas e diárias que são. Essa geração já conseguiu quebrar essa barreira. A barreira dos gigabytes transferidos por download. Aliás, essa geração, me refiro também ao Playstation 4. Afinal de contas, jogos de 50 gigas estão presentes nele. Você, até então, achava um absurdo. Era uma loucura você passar dois, três dias fazendo um download. A mídia física era a sua única opção. Aliás, é a opção mais correta. Não é verdade? Errado! Você mudou de ideia. O consumo de mídia digital aumentou drasticamente. A indústria se modelou nesse formato e aceitou de uma tal forma que as ofertas em digitais são tão grandes e abrangentes que acabam compensando bastante em relação à mídia física. Você entendeu que você precisa de resolução. Você precisa de frame rate. Você precisa de definição. E aí surgiu a grande briga do século. Foi a briga dos pixels. Playstation 4, Xbox One. Pixel é pixel. Um dá 960, um dá 1080, quando um jogo dava 1080, outro dava 960, 760. Caía, não caía. A produtora falando. Esse daqui não presta. Esse presta. Esse dá pixel. Esse não dá pixel. E foi. E a gente queria ver o quê? Queria ver a porra do gráfico na cara. Na verdade, agora isso não faz tanta diferença, não é mesmo? Afinal de contas, todo mundo já entendeu que dá a mesma porcaria. E a diversão é importante, que é a parte do jogo. A parte do jogo que ficou devendo. Porque a indústria se focou tanto na parte gráfica. Se focou tanto em mostrar a potência dos seus aparelhos magníficos. Que esqueceu um pouco a diversão da galera. Por falar em erro da indústria, os caras também apostaram. Apostaram em fichas. Em fichas que não foram pra frente, né? Do lado do Xbox One, a gente teve o Kinect. Uma inovação. Era obrigado você ter o Kinect. Você tem que ter o Kinect junto com o seu Xbox One, senão você não adquire o Xbox One. A indústria percebeu que forçar um dispositivo pra você ter uma funcionalidade não é agradável pro jogador. A prova disso, o Xbox One é esse que vem com o dispositivo aí como acessório. Do lado do Playstation 4, sim, é apenas um videogame. Vamos focar nos videogames. Vamos fazer apenas um videogame com experiência para os reais gamers. Mas de vez em quando a gente vai colocar um servidor de multimídia. A gente também vai colocar mais pra frente um Spotify. A gente vai colocar também Netflix. A gente vai colocar Twitch. A gente vai colocar uma rede social. A gente vai implementar comunidades. Opa! Não era só um videogame. É... Eles mudam. Eles mudam a cabeça. Aliás, nessa geração a gente viu Playstation 4, Xbox One. Um copiando o outro acirradamente. Uma cópia de serviços e disponibilidade. Porque o público se mostrou interessado em utilizar o seu videogame. Não só como dispositivo pra jogar videogame. Você quer ter o melhor custo-benefício. E serviços virou uma grande oportunidade pra indústria. Hoje você tem serviços. Hoje você tem inúmeros serviços no seu console. Mas não foi só os consoles, não, que se moldaram. Aliás, consoles daqui a pouco vai entrar PC nessa história. Fica bem atento aí. Também teve modificações, tentativas de modificações. A indústria tentando se mudar no game. No game que saiu o primeiro game pra console multiplayer FPS que não tem campanha. Titanfall. Quem lembra disso? Opa! Eu lembro. Titanfall 1 foi um grande, um grande, um grande aguardado sucesso que não foi um sucesso. Exatamente porque a indústria achou que o futuro era o multiplayer. Mera ilusão. Todo mundo gosta de uma bela campanha. A prova disso é Titanfall 2. Tem uma campanha. Apenas 8 horas de campanha. Mas tem uma campanha. Então a indústria aprendeu que certas coisas não se podem mudar. Falando em jogos, tivemos inovação. Inovação dentro também de problemas e adaptações e até mesmo relativos fracassos. Do lado do Playstation 4 a gente pode citar The Order. Uma ideia inovadora. É um jogo cinematográfico. É lindo. Ele é percursivo. Tem alguma história que vai te levando e guiando pra que você jogue e interage com a história. Mas aí houve um pequeno problema. Não se deve colocar uma narrativa cinemática no jogo de ação. Porque quem espera um jogo de ação quer ter ação. Mas isso não quer dizer que a ideia era idiota. Ela poderia ser empregada, por exemplo, em um survival. Como assim? Until Dawn. A ideia de The Order cinematográfica. Era um enredo que você interage, mas em outro contexto. Funcionou muito, muito, muito bem. Isso provou que uma ideia boa pode ser uma ideia ruim. Depende de onde você aplica ela. Remaster. Remaster. Teve remaster. Não, foi só a Sonic fez remaster. A Microsoft também fez remaster. Por quê? Porque todo mundo queria jogar numa nova plataforma pra ver como o gráfico era mais bonito. Errado. A indústria percebeu que o consumo por videogame, o consumo por entretenimento digital e interativo aumentou drasticamente. Pessoas que nunca tiveram contato com plataformas de games começaram a adquiri-los. Os maiores sucessos deveriam voltar. Para quê? Para que as pessoas tivessem a oportunidade de jogá-los. Aliás, era a carta marcada certíssima. Para que é que escar com novidade, sendo que as pessoas que não jogaram, certeza que iam gostar. Por quê? Porque a gente teve um índice específico e grandioso lá atrás. E foi isso que aconteceu. E hoje, eu, GotQuaz, posso afirmar categoricamente. Temos inscritos aqui que jogam muitos anos, mas também temos inscritos aqui que nunca tiveram contato com videogame. Isso é muito legal. Novidade. As pessoas adquiriram. Porque se popularizou a tecnologia. E nós temos aqui um canal que cresceu com essa geração. Nós nascemos em 2013 junto com o Playstation 4 e Xbox One. E hoje nós temos 60 mil inscritos. Você está hoje assistindo um canal de tecnologias para games. Você já viu isso? Você já tinha visto isso? Você já entrou num canal desse na época do 360? Você não precisava disso, porque não tinha tanta coisa. A indústria de game vem com uma avalanche gigantesca. Vem destruindo tudo e alavancando tecnologia junto com ela. E junto com novas pessoas, vem novas vendas. E vendas é marketing, marketing é propaganda. E propaganda mentirosa rolou muito nessa geração. Se alguém lembra aí, em 2013, onde foi lançado na E3, o The Witcher 3? Ele foi lançado especificamente quando? Opa! Vamos ver. 2015. Dois anos depois do primeiro anúncio que aconteceu. Ele não foi o único nessa lista. A gente está esperando até hoje do lado da Sony Last Guardian, né? O jogo que todo E3 aparece. Do lado da Microsoft também houve. Houve muita cagada. A maior ideia que a gente pode apontar é Fable Legends. Quantas pessoas no mundo compraram o console para jogar Fable Lens. A promessa do primeiro cross-plataform entre o Windows 10 e Xbox One. Foi lançado o beta. Foi convidado as pessoas para o beta. Eu joguei o beta tanto no PC quanto no console. E o jogo foi cancelado. E no meio de todo esse rolo, de toda essa evolução, de todos esses tropeços e acertos, Fim lá. Lá do fundinho. Lá escondidinho. Começando a subir lentamente, em evidência, aparecendo. Se tornando uma opção e também se tornando uma comparação para evolução. Eu estou falando, é óbvio, é claro. É lógico, do PC. Os consoles mudaram, aprenderam muito com o PC. Os consoles estão se moldando dentro da arquitetura do PC. As lojas dos consoles estão parecidas muito com as lojas do PC. E os games dos consoles estão indo para o PC. Apesar de muita galera do PC ainda reclamar. Pô, mas não dá ênfase para o PC. Os jogos não são tão acabados. Poderiam ser potencializados. Ninguém pode negar que o PC ganhou muito nessa geração. Ele ficou tão evidente. Ele ficou tão legal. Ele ficou tão bacana que as pessoas pensaram em adquirir esses PCs. A prova disso é os resultados que nós temos nos nossos próprios vídeos do canal. Mas muitos consolistas abandonaram os consoles com a oportunidade de ter um PC. Porque viram que há possibilidade de ter uma plataforma mais estável. Pagando mais caro. Mas que traga maior resultado de potência. Isso é uma realidade que as pessoas tinham uma visão como se fosse uma coisa distante. Inalcançável. E o PC em evidência mostrou que isso é alcançável. Aliás, o PC ficou tão evidente que a gente teve nessa E3 a PC Gaming Show dentro da E3. É uma E3 que falou que teve um espacinho para a PC. Teve lançamento dessa PC Gaming Show. Dia 23 de outubro agora vai sair Deus Ex, cara. Que foi lançado nessa PC Gaming Show. Não foi lançado em nenhuma conferência de console. Foi numa conferência de PC. E todo esse passado vai moldar o nosso futuro. Mas como vai ser isso? Todo mundo já percebeu, já preveu, já criou. Já foi falado, a gente tem até vídeos sobre isso. Consoles de 7 anos, de 6 anos, de duração. Não existem mais. É mera ilusão. A coisa não vai mais acontecer assim. Os consoles vão ser gerados assim como dispositivos de celular. Dispositivos mobile. Você vai adquirir consoles mais potentes com menores tempos de intervalo. A ideia provavelmente é que mantenha sua biblioteca de jogos intacta. Mesmo porque a arquitetura não deve mudar. Lembrando, como eu falei, arquitetura de PC. A arquitetura de PC é crescente única. O que vai diferenciar entre você jogar um jogo atual e um jogo mais antigo. É a potência do seu novo console. Você ter o console mais novo, você vai jogar o jogo mais novo. Você ter o console mais antigo, você vai jogar só os jogos mais antigos. AR e VR. Realidade virtual. Se você não está querendo saber mais desse assunto, assiste esse vídeo que a gente também comentou. É uma nova forma de jogar. É uma nova forma de interagir. É uma nova forma de se divertir. AR foi uma coisa que apareceu com o Pokémon GO. Já existia há muito tempo, mas ficou em evidência com esse carinha aí. Que é um título famoso. E que emplacou aí de vez mundialmente, né? Na expectativa para que não seja só uma moda passageira. Pokémon GO pode aí alavancar um futuro promissor e fantástico para o mundo mobile. Ou seja, a evolução está com o conjunto. Os dispositivos estão se fundindo cada vez mais. Os caras querem pegar de todo jeito, né? Você está em casa, vai jogar no console. Está trabalhando, fica no PC. Dá um alt tab, né? Dá um alt tab lá. Já era, né? O chefe chegou, saca do celular. É assim que funciona agora. O WP. O WP é a tecnologia da Microsoft que a gente também já fez um vídeo no canal sobre ele. É exatamente isso, né? Milhões e milhões de desenvolvedores estão preparando aplicativos para Windows 10 e Xbox One. Que vão rodar também em plataformas mobile. O WP é a universalização da plataforma Windows. As barreiras estão se quebrando. Rocket League mostrou que é possível. Cross-plataforma entre PC e Xbox One. Cross-plataforma entre PC e PS4. E cross-plataforma entre PS4 e Xbox One. E finalmente, o que esperar para jogos. Então, 2017 tem que ser e deve ser maduro. Exatamente. Os erros cometidos e as lições já devem ter sido aprendidas. Pelo menos esperamos. Então, nós devemos ter aí um ano extremamente maduro para jogos. Talvez nenhum lançamento que mude nossa vida, mas lançamentos concretos, né? Maior veracidade nos anúncios das desenvolvedoras também. E também maior qualidade na entrega final do produto. Aprimoramento de toda essa experiência que foi consagrada. Então, saber na medida certa o que é single player campanha. O que é multiplayer, o que cabe dentro do multiplayer para determinado público, né? Dá para colocar um FPS, um MMO. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E tudo isso agora já tem mais maturidade. A indústria já conseguiu explorar mais. E com Xbox One S, PS4 New e o futuro Scorpion. A barreira da tecnologia já foi quebrada. Então, o futuro em 2017 é bastante promissor. E a gente deve ter títulos aí de extrema qualidade. Inclusive, os exclusivos que estão sendo anunciados aí faz um tempo. Deve vir com uma bagagem grande. Principalmente porque eles já vão operar nesses novos consoles intermediários que eu acabei de citar. E para todo mundo que desde 2013, assim como eu aqui do Detranium Week, Got Cause, foi cobaia dessa geração. E ficou aí no meio desse tropeço todo. Vibrando, gritando de felicidade e chorando de tristeza de um dia para o outro. A esperança em 2017 está a caminho. Para você que entrou agora nesse mundo e quis aguardar a nova geração se concretizar, agora é a hora. Se esse vídeo desmistificou tudo o que você queria saber sobre o futuro dos games. Tudo o que você estava engasgado para falar do passado dos games. Por mais que você gostasse do seu console e ele te deixou na mão em algum momento. Deixe o seu like aqui no vídeo também. Assine o nosso canal a partir dos nossos grupos de Playstation 4 Tech, Xbox One Tech, PC Game Tech. Links na descrição. Também a discussão continua lá no space.guic.com.br. Você está no Detonando Week, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologias para games. Isso mostra que a gente também evoluiu e está preparado para 2017. Eu sou o Got Cause e até a próxima.